Justiça Federal anula a posse do presidente da Apex por não ser fluente em inglês. Quem nunca, né? Quem nunca? Tentando uma vaga de emprego, né? Inglês fluente. Inglês fluente, sem dúvida alguma. Você vai lá e mete ficha. E aí depois é que são elas, né? Quando te chamam para aquela conference call. I'm sorry, I'm a little bit sick today. Tô um pouco doente hoje, né? Bom, mas o que aconteceu aqui, gente? Sem brincadeira agora. O presidente da Apex é uma agência ligada ao Ministério da Indústria e Comércio que tem como objetivo ou finalidade, grosso modo, trabalhar pelo exportador brasileiro. Estimular relações comerciais. Olha aí, Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos. Ou seja, o próprio nome já diz qual é a finalidade do órgão, né? E o Jorge Viana, ex-senador, ex-governador do Acre, petista, fundador do PT, foi escolhido para o cargo. O cargo exige inglês fluente por razões óbvias, né? É mais ou menos como a história do filho do ex-presidente, né? Do deputado Eduardo Bolsonaro. Ah, quer ser embaixador nos Estados Unidos, mas não tem inglês. Não dá, né? Embora saiba fritar um hambúrguer como só. O Jorge Viana ocupa um cargo, né? A gente imagina pela função que o inglês é básico ali, né? E é tão básico que é uma condição para alguém ser indicado para o cargo. Ou seja, na lista de condições, inglês fluente. O Jorge Viana não tem inglês fluente. Aí o que fizeram? Mentiram no currículo? Não, alteraram as regras. Extraíram a necessidade de inglês fluente para ocupar o cargo. Não precisa falar inglês? Não, larga a mão. Põe no Google Translator, né? E aí o senador Flávio Bolsonaro conseguiu uma liminar na justiça para retirá-lo do cargo por essa alteração casuísta que foi feita para acomodar o Jorge Viana naquele cargo ali. Afinal de contas, por que tinha de falar inglês até o dia 31 de dezembro e a partir de 1º de janeiro para o mesmo cargo? Não precisa falar inglês? E aí Obrigado.